Atletas, comerciantes, moradores solicitaram a presença da nossa reportagem para denunciar em vazamento de água potável no bairro Ibirapuera. O trecho fica localizado aqui, na avenida Benjamin Constant, com a rua 15 de novembro, quase esquina do Rochão. Segundo a população, o problema perdura há mais de quatro meses. Paramos aqui, veio fazer serviço aqui perto, mostra pra eles e nunca resolveu. Há possibilidade de ser um vazamento da residência ao lado? Vocês já checaram o registro? Conta esse procedimento que já foi feito e enfatizando a responsabilidade, uma vez que a gente acredita que o problema está na rua. Nós fechamos o registro para ver se fosse da casa, na hora que vaziasse a caixa, ia parar o vazamento. Como não parou, para mim, o vazamento pertence ao canamento da rua. Em um gesto de cidadania, o morador lamenta o desperdício de água potável, uma vez que em outras localidades há quem sofre com a falta dela. Outra preocupação faz referência à árvore que existe no local. Segundo ele, órgãos competentes já foram acionados, mas os moradores continuam esperando algumas providências. Eu acho que tem visto em breve, porque em muitos lugares falta água, e aqui vazando na água potável, está aí desse jeito. O pessoal do meio ambiente, a dona, a moradora da casa reclamou, aí falou que vinha para resolver o banheiro, cortar, saiba que ela estava com medo de cair na casa dela. Aí surgiu esse vazamento, quando ele veio já estava vazamento. E nada tomou providência e está aí desse jeito. Obrigado. 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 Obrigado.